Hoje, vamos mergulhar no mundo dos deuses gregos como nunca antes, através do livro Lory Olympus Vol. 1 – Histórias do Olimpo de Raquel Smith. Este livro é uma releitura deslumbrante, envolvente e revolucionária da mitologia grega. Ele nos apresenta Perséfone, a jovem deusa da primavera, que acabou de chegar no Olimpo. Criada no reino mortal pela mãe de pulso firme, Deméter, ela recebe a permissão para viver no mundo dos deuses enquanto se prepara para seguir a vida como uma virgem sagrada. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. A vida de Perséfone muda completamente quando ela conhece Hades, o charmoso e incompreendido líder do submundo, em uma festa. Agora, Perséfone precisa aprender a lidar com as relações e as políticas confusas que regem o Olimpo enquanto descobre seu lugar e seu próprio poder. O livro é rico em detalhes e saboroso, tornando-se uma história difícil de resistir. Ele questiona o machismo dos deuses gregos, suas violências, amores e paixões, bem como os traumas e relacionamentos abusivos. Lore Olympus Vol. 1 – Histórias do Olimpo é mais do que apenas uma história sobre deuses e deusas. É uma história sobre encontrar seu lugar no mundo, lidar com relacionamentos e descobrir seu próprio poder. É uma história que nos faz refletir sobre a natureza humana e a resiliência dos tropos clássicos. Então, se você é um fã de mitologia grega ou simplesmente adora uma boa história, Lore Olympus Vol. 1 – Histórias do Olimpo é definitivamente um livro que você deve conferir. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!